Boa noite a toda a comunidade aqui presente, aos professores, à imprensa fala escrita, boa noite aos nobres amigos, colegas vereadores, boa noite à professora Rosângela, a qual eu conheço há muitos anos, já somos amigos de família, não é o negócio de hoje. A professora Maria Lourdes, eu estou conhecendo hoje também, desejo muito sucesso na sua escolha profissional e eu tenho certeza que a senhora está plantando uma semente muito bonita, a semente do conhecimento. E quanto é importante, sabemos da dificuldade que os professores têm nos dias de hoje em controlar os alunos devido a, eu diria assim, a modernidade da vida, o sistema, a evolução que temos passado nos últimos anos. Então, a gente entende e imagina qual a dificuldade que vocês têm hoje de controlar os seus alunos, de procurar ensinar e colocar eles no melhor caminho possível. Mas, é nesse lado, nesta dificuldade, é que vocês vão ter muitas alegrias no futuro. Lógico, como o vereador Clarito bem falou, com certeza muitas lágrimas rolarão, mas o motivo de sorrir, de ficar contente, com certeza será muito maior. A professora Rosângela, eu a conheço, como falei, sou amigo do Jorge Ramos, seu marido, e conheço há muito tempo, conheci seus filhos pequeninos, pequeninos, né? Hoje, todos já têm filhos, inclusive, né? Alguns já têm filhos, têm netos, senão têm quatro netos. Então, a gente fica contente, professora, de ver a senhora no final de carreira, né? Nesse final de carreira, 31 anos de magistério, 31 anos de dedicação ao ensino municipal, 31 anos de dedicação às crianças da Lina Vitória, como a senhora bem falou, quantas e quantas pessoas que passaram pela senhora, que hoje são aí policiais, alguns, com certeza, advogados e assim por diante. Então, é um motivo de orgulho. E, desejando, através de vocês duas, eu quero, assim, agradecer a cada professor de Lina Vitória. Então, parabéns pela passagem dos seus dias. E que não seja simplesmente a passagem desse dia, que o dia do professor, o dia dos pais, o dia das mães, o dia da comunidade, o dia da vida, é todos os dias. Parabéns. Muito obrigado.